Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa e se Deus quer, também em seu coração Agradeço muito ao Mons. Cid pelos programas que fez durante o mês de janeiro foi o meu mês de férias neste mês, mesmo estando de férias preguei dois retiros, fui a Roma, estive com o Papa visitei um pouco a minha família uma série de atividades feitas durante esse período que foram muito boas mas a gente tem aquela sadia saudade de voltar às atividades normais e para mim é muito normal que eu esteja com você nessa conversa com o meu povo Ao retomar a nossa série de programas eu agradeço a Deus por todo o bem que ele tem feito ao meu coração e ao coração de tantas pessoas com essa oportunidade de diálogo a respeito das realidades da nossa fé É uma forma que temos para viver a graça daquilo que se chama o ano da fé E quando nós queremos refletir sobre a vida do mundo constatamos e eu me reporto a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz eu me reporto a esta ânsia de que o mundo supere a violência as guerras sejam vencidas a violência urbana seja equilibrada seja controlada e mais do que tudo a violência que está no coração de cada um de nós Esta realidade para mim é importante Que nós ouçamos a palavra de Deus deixemos-nos conduzir por Ele pela sua graça a fim de construirmos um mundo que seja mais digno dos filhos que Ele mesmo criou para colocar nessa terra A paz social A paz entre as nações entre as comunidades A paz entre as pessoas A superação de tantos fatos às vezes trágicos como alguns que vivemos durante esse mês de janeiro em nosso país Nós precisamos trabalhar em várias mãos É um conserto feito com várias mãos As mãos de Deus com a sua força e com a sua graça e também as mãos humanas A busca da paz nos envolve integralmente e supõe o nosso empenho Nós somos chamados como a bem-aventurança nos ajuda a entender a sermos construtores operadores da paz Paz com Deus vivendo de acordo com a sua vontade Paz interior cada um consigo Paz exterior com o próximo e com toda a criação Essa paz ensina o Papa Bento XVI implica a construção de uma convivência humana baseada na verdade na liberdade no amor e na justiça São valores que correspondem ao reino de Deus Quando eu nego que o ser humano tem a capacidade de conhecer a verdade o bem e o próprio Deus Nós então já colocamos em perigo a construção da paz Porque a paz é vontade de Deus Se eu digo que as pessoas não podem identificar o que é certo o que é correto no fundo eu estou contribuindo para que o mundo fique ruim cada vez pior Mas é bom que Deus já inscreveu na criação do ser humano a verdade a respeito dessa sua criatura E sem essa verdade sobre o ser humano inscrita por Deus no seu coração a liberdade e o amor começam a degringolar vão se depreciar e a justiça perde a base para o seu exercício Não é difícil perceber que muitas das situações terríveis que nós vivemos em nosso tempo são consequências desse fato de nós não refletirmos perguntando-nos com honestidade o que Deus pensou que marcas deixou o Senhor nosso Deus na própria criatura humana para ela viver e ser feliz Quem quer ser promotor autêntico da paz haverá de ter algumas coisas na sua atenção Nós não somos pessoas voltadas só para o chão Não Deus nos fez com uma abertura para aquilo que é do alto para aquilo que é transcendente para o sentido da vida Deus nos deu essa graça Quem não entende essa realidade vai achar que a paz é supérflua ou tentará construí-la apenas uma espécie de defesa das pessoas umas com as outras uma atitude baseada no medo que não tem consistência e que não nos leva à paz verdadeira Você quer optar por ser uma pessoa que constrói a paz mantenha o diálogo constante com Deus Pai misericordioso e através desse diálogo sabemos que se implora a redenção que nos foi conquistada pelo próprio Filho Unigênito Ah, a paz é dom São Paulo diz que ela é fruto da ação do Espírito Santo Quando os anjos cantaram o nascimento de Jesus disseram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados Se eu não dou glória a Deus a paz ficará manca e ela vai se destruir Paz aos homens bem amados bem queridos por Deus bem quistos por Deus Esta é a experiência que nós queremos construir Quando eu tenho essa atenção ao fato de que Deus não me fez simplesmente para olhar para o chão mas olhar para o alto e para a frente E quando eu mantenho esse diálogo com Deus o resultado é que nós poderemos vencer aquela semente de escuridão e negação da paz que é a raiz da falta da paz é o pecado em todas as suas formas O egoísmo a violência a avidez o desejo de poder e domínio a intolerância o ódio as estruturas injustas Podemos ter leis muito boas mas leis boas constituições e daí por diante praticadas por homens e mulheres egoístas estamos criando uma bomba relógio muito pouco tempo depois as coisas vão explodir outro passo para nós entendermos esse convite da igreja a paz e para sermos de nossa parte construtores obreiros obreiros realizadores da paz reconhecer que nós somos em Deus uma única família humana experimento muito isso passando pelas ruas da nossa arquidiocese lá dentro do meu coração eu procuro recolher na oração mesmo que as pessoas que vejam não saibam mas eu recolho cada olhar cada gesto cada sorriso quem sabe cada lágrima recolho no coração para apresentar ao senhor porque eu sei que aquela pessoa aquele homem e aquela mulher foram chamados a ser reconhecidos por mim como irmão e como irmã confesso diz que o resultado é uma experiência muito profunda de comunhão com o mistério do sofrimento com as alegrias com as lutas os sonhos as esperanças das pessoas porque fazemos parte desta mesma família humana é bom que nós cresçamos nessa consciência de que existe um nós tudo que eu faço interfere na vida das outras pessoas os meus direitos e os meus deveres haverão de ser observados e cumpridos nesta comunhão nesse relacionamento verdadeiro com as outras pessoas a paz será vivificada será fecundada através da dimensão do amor de caridade por isso a necessidade de que saibamos ser uma só família para que essa paz seja efetivamente se construa efetivamente mas não é só naquilo que reconhecemos como bens materiais as coisas o que é próprio da cidadania o que é próprio da cidade não sujar uma rua conservar os bens públicos desejo que nós nos abramos para construir a paz compartilhando uns com os outros os bens espirituais não só os bens os valores materiais mas os bens espirituais tudo isso acontece em nossa vida com uma marca bonita da liberdade a igreja não impõe ela propõe e quando você acolhe essa proposta da igreja o resultado é que você experimentará que efetivamente a vida fica melhor a vida fica diferente é assim que nós queremos refletir juntos sobre este dom precioso o da paz permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com o meu povo depois deste período de férias alguns programas nós retomamos questões e assuntos que foram tratados anteriormente outros programas foram feitos por Monsio Cid durante o mês de janeiro e agora nós queremos também voltar às perguntas que as pessoas mandam já temos aqui algumas perguntas que procurarei responder hoje outras perguntas vocês podem gravar quando as nossas equipes forem às paróquias ou você pode gravar em sua casa e mandar pela internet ou mandar um e-mail para nós ou entregar a pergunta aqui na Fundação Nazaré de Comunicação a coisa boa que acontece neste programa é que muitas perguntas que as pessoas mandam correspondem efetivamente a coisas que as outras pessoas também desejariam saber é a vida que corre dessa forma e para o Bispo esta é uma oportunidade privilegiada de uma catequese direta de formação direta do povo de Deus através dos nossos meios de comunicação é um privilégio que temos e temos que dar graças a nosso Senhor e corresponder a esta oportunidade que ele concede a você e a mim no último domingo nós nos encontramos com os membros da família Nazaré são muitas pessoas espero que você também esteja entre elas se não estiver fica o meu convite é que você se associe a nós para que nós mantenhamos juntos os meios de comunicação da nossa Arquidiocese você pode entrar em contato com a Fundação Nazaré de Comunicação através do telefone através da internet para que assim você seja alcançado seja alcançada e participe desta responsabilidade de manutenção dos nossos meios de comunicação a nossa fonte é a sua boa vontade e assim o Evangelho chega a tantas outras pessoas e agora vamos ouvir algumas perguntas que as pessoas nos enviaram a primeira delas é da paróquia de Nossa Senhora do Loureto paróquia da Aeronáutica e vem de Dona Maria Raimunda Oliveira uma interessante pergunta eu sou agente da Pastoral de Saúde e também trabalho nos grupos sou catequista e eu queria saber com ele qual o tempo que ele encontra já que ele tem um tempo a ser muito corrido para escrever o livro que ele está fazendo agora do Retiro Popular muito obrigado Dona Maria Raimunda eu nem sei como vou responder essa pergunta eu tenho que colocar tudo nas mãos de Deus o livro do Retiro Popular ficou pronto antes do Natal a editora me apertava para receber o texto e vocês viram que já foi lançado no último domingo está disponível na Fundação Nazaré de Comunicação disponível nas paróquias nesses retiros que vão acontecer durante o Carnaval todos poderão adquirir o Retiro Popular cuja renda não será para o Bispo pessoalmente mas a renda será para a nossa Fundação Nazaré de Comunicação adquirindo o livro do Retiro Popular além de você ter a orientação para a vivência da quaresma você também estará contribuindo como uma espécie de patrocinador patrocinadora oficial da Fundação Nazaré de Comunicação ela se mantém especialmente através dessa colaboração dos que fazem parte da família Nazaré e a sua pergunta Dona Maria Raimunda eu durante muito tempo antes do Retiro Popular porque terminei este retiro já começo a pensar no seguinte às vezes pelo cansaço vem a tentação de parar de escrever são 20 anos que eu faço cada ano um livro diferente dessa feita quando fizemos o lançamento lá em São Paulo na Canção Nova dessa feita a primeira tiragem para aqueles primeiros dias era de 50 mil exemplares em geral um livro que vende 5 mil exemplares o autor já fica satisfeito eu não estou vendendo porque é para a arquidiocese os que são vendidos lá em São Paulo são para a comunidade Canção Nova então tudo que se faz é para o crescimento do reino de Deus este é o meu desejo este é o grande objetivo ano passado com as duas tiragens chegamos a 80 mil exemplares e neste ano esperamos chegar mais ou menos a isso e passaram-me dados porque houve edições maiores menores passaram-me os dados que nesses 20 anos o retiro popular foram colocados à disposição da igreja no Brasil cerca de 6 milhões de exemplares deste livro o retiro popular das várias edições dos vários conteúdos que foram divulgados Deus seja louvado Dona Maré e Ramunda eu começo a pensar no retiro penso o título depois vou aproveitando as beiradinhas de tempo escrevo uma coisa escrevo outra fico apertado sempre no final porque parece que a gente funciona sob pressão no final do ano várias pessoas que queriam audiências comigo eu tive que dizer a minha secretária nesses dias é impossível porque eu tenho que finalizar eu graças a Deus tenho essa facilidade quando as ideias já estão bem claras na cabeça e rezadas diante de Deus não tem muita dificuldade para depois colocar por escrito é claro que depois isso passa por revisões de todo jeito tanto da minha parte como da parte da editora porque é um processo sério afinal de contas são textos colocados à disposição das pessoas na igreja para o crescimento do reino de Deus e digo a senhora que eu peço a todos que rezem para que a gente tenha tempo não só para escrever mas para aquilo que é mais importante o tempo para estar disponível ao povo de Deus este é o meu sonho este é o meu desejo por isso que Dom Teodoro e eu e Dom Vicente também na altura dos seus 86 anos em geral nós não paramos Dom Teodoro e eu praticamente todos os dias ou estamos numa paróquia ou em algum evento de igreja em qualquer parte da arquidiocese ou mais de um evento graças a Deus eu ficaria muito triste se os bispos estivessem ociosos à toa sem nada a fazer mas ao contrário nosso Senhor nos dá muitas atividades e o zelo pelo reino de Deus o zelo pelas coisas de Deus tem edificado e muito a todos nós e eu louvo a nosso Senhor por estes presentes que Ele nos dá muito obrigado Dona Raimunda é oportunidade para eu dizer um pouquinho como organizo a minha vida porque eu tenho que tirar sempre bem cedinho o tempo da oração muitas vezes quando vou escrever o artigo para o jornal na segunda-feira me levanto bem de madrugada é a época é o momento em que a cabeça está melhor para produzir escrevo e logo envio para todos os destinatários de tal forma que assim durante a semana a publicação destes artigos ela possa acontecer com tranquilidade então eu tenho que aproveitar as beiradinhas de tempo não consigo trabalhar muito até tarde da noite mas gosto muito de levantar de madrugada cedinho primeiro para rezar e depois para o tempo de trabalho que sirva para o reino de Deus muito obrigado pela sua pergunta pelo seu interesse e pela partilha que a senhora me proporcionou dona Maria Raimunda Oliveira da paróquia da aeronáutica paróquia da acessão militar paróquia Nossa Senhora do Loreto a próxima pergunta vem de Iliette da Silva da paróquia Nossa Senhora Aparecida na Pedreira eu gostaria de saber Dom Alberto quais são os critérios para que nós possamos viver uma quaresma santa muito obrigado Iliette pela sua pergunta até porque já estamos às vésperas de iniciar a quaresma na próxima semana com a quarta-feira de cinzas e faremos uma belíssima caminhada em vista da celebração posterior da Páscoa nosso batismo foi a nossa Páscoa essa imersão este mergulho em Cristo a celebração anual da Páscoa é destinada na igreja a renovar nos cristãos a sua vivência batismal a Páscoa é como que um aniversário de batismo de todos nós sabemos que Jesus morreu e ressuscitou uma vez quando a igreja todos os anos percorre os mistérios da nossa salvação ela faz um processo formativo educativo conosco porque a igreja na sua experiência milenar sabe que nós tendemos a distração ao eventual relaxamento quando ela diz assim vamos fazer os exercícios quaresmais faço sempre uma comparação com uma academia onde se faz exercícios físicos você não pode fazer aquela mesma movimentação que faz uma academia o dia inteirinho mas naqueles momentos você intensifica os seus movimentos os seus exercícios em função da saúde do seu corpo e para que você viva bem as outras horas do dia nas quais você não está fazendo aqueles exercícios pois bem a igreja diz assim durante 40 dias recordando que o número 40 é simbólico na bíblia 40 dias que Jesus passou no deserto então durante aqueles 40 dias nós nos dedicaremos especialmente a três coisas oração caridade jejum ou mortificação por que? na oração eu vou abrir o meu coração para o relacionamento com Deus na caridade fraterna eu quero conviver melhor com os irmãos e através do jejum da mortificação por causa de Deus eu educarei os meus sentidos na quarta feira de cinzas Eliette ao participar da santa missa todos nós ouviremos o evangelho no qual Jesus diz que essas práticas tem que ser feitas com sinceridade com abertura de coração com verdade com a disposição para voltar a Deus e buscar nesse Deus a nossa vida a nossa força a nossa segurança um grande abraço para todos vocês que nós continuemos a partilhar as realidades da nossa fé e da vida da igreja abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém